Olha essa peça, gente, esse twin set. Não tá demais? Tá um arraso, né? Do 48 ao 56, se você se veste nessa numeração, presta atenção, a gente tá na palanque. Olha, uma roupa pra ir numa reunião, pra uma festa à noite também. E que legal é isso, a variedade de roupas que a Mônica tem aqui, pra você que quer ir numa festa à noite ou andar no dia a dia mesmo, bem vestida, né, Mônica? Claro, olha, vestidinhos, os conjuntos fresquinhos, os tricôs maravilhosos, as capres que vieram para ficar, nós temos muita variedade de capres aqui. E muitas blusinhas pra combinar com elas. Essa frufru, por exemplo, é exemplo de preço pra gente. É R$29,00, malha de viscose, várias cores. Esse conjunto que tá ao lado? Isso, a blusa? A blusa, R$29,00, a camiseta e a calça capre também, R$29,00 cada peça. Tá, aqui ao lado tem outras peças que a gente quer passar preço, a blusinha? R$26,00 a blusinha Polo com golinha de tricoline. E do lado também R$26,00 tem o trabalho Unilios que está super na moda. E olha que bacana, você pode chegar aqui, por exemplo, e combinar essa blusa que tá super linda, olha, com uma outra peça, são todas tecido levinho. Olha o detalhe dessa aqui, gente, no meio, como tá linda, né? Toda trabalhada, e as roupas aqui são assim, todas com detalhes, bem trabalhadas pra você que veste do R$48,00 ao R$56,00. E quer se vestir bem e pagar com facilidade no pagamento? De segunda a sábado, quatro vezes, e de domingo, cinco chequinhos para cliente Shopping Tour. Tem uma loja para você em Santana, na rua Alfredo Pujol, 157, o telefone é? 69792176. No Tanto a Pena, rua Coelho Lisboa, 238. 2934523. Vila Mariana, rua Domingos de Moraes, 1435. 58399. E a loja nova na rua Teodoro Sampaio, 2154. 30314848. É palanque? 4856. Só falta você.